O garçom Por ela que eu estou bebendo e já faz muito tempo e só tenho sofrido Se ela não voltar pra mim, garçom, vai ser meu fim, eu estou perdido Eu morro de saudade dela, de amor por ela que eu estou vivendo Sem ela aqui do meu lado eu vou confessar, estou enlouquecendo Por isso não feche esse par, respeite minha solidão Ela fez esse homem chorar e gritar de paixão Por isso não feche esse par, essa noite eu preciso beber Garçom, se ela não voltar, me deixa amanhecer Eu morro de saudade dela, de amor por ela que eu estou vivendo Sem ela aqui do meu lado eu vou confessar, estou enlouquecendo Por isso não feche esse par, respeite minha solidão Ela fez esse homem chorar e gritar de paixão Por isso não feche esse par, essa noite eu preciso beber Garçom, 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 gar Essa noite eu preciso beber Garçom, se ela não voltar, me deixa amanhecer Eu tô de saco cheio, quero curtir a balada Quero sair com os amigos para ver a mulherada Eu tô de saco cheio, ficar engolindo sapo De fazer média pra tudo ficar bem E pra casa triste, aguentando desaforo Ser tratado igual cachorro, quero isso pra ninguém Não quero mais puxar saco de patrão Nem perder o sono pra pagar minhas contas em dia E nem ficar ouvindo a ordem da mulher E ver a sogra se meter na minha vida Se falar besteira vai ouvir também Se o patrão gritar comigo, peça as contas e vou embora Se liga, cobrou, paga a hora que eu quiser Sou dono do meu nariz, sou empregado da mulher Se a sogra me estressar, manda a velha passear Se a mulher compara a briga, manda pra aquele lugar Agora tô de boa, vou viver a minha vida Sem essa de problema, encontrei minha saída Eu tô de saco cheio, quero curtir a balada Quero sair com os amigos, quero ver a mulherada Sou dono da minha vida, tô nem aí pra ninguém Chutei o pau da barraca, agora não vem que não tem Eu tô de saco cheio, quero curtir a balada Quero sair com os amigos, quero ver a mulherada Sou dono da minha vida, tô nem aí pra ninguém Chutei o pau da barraca, agora não vem que não tem Eu tô de saco cheio, fica engolindo sapo De fazer média pra tudo ficar bem E pra casa triste, aguentando desaforo Ser tratado igual cachorro, quero isso pra ninguém Não quero mais puxar saco de patrão Nem perder o sono pra pagar minhas contas em dia E nem ficar ouvindo a ordem da mulher E ver a sogra se meter na minha vida Se falar besteira, vai ouvir também Se o patrão gritar comigo, peça as contas e vou embora Se liga cobrando, paga a hora que eu quiser Sou dono do meu nariz, sou empregado da mulher Se a sogra me estressar, manda a velha passear Se a mulher compara a briga, manda pra aquele lugar Agora tô de boa, vou viver a minha vida Sem essa de problema, encontrei minha saída Eu tô de saco cheio, quero curtir a balada Quero sair com os amigos, quero ver a mulherada Sou dono da minha vida, tô bem aí pra ninguém Chutei o pau da barraca, agora não vem que não tem Eu tô de saco cheio, quero curtir a balada Quero sair com os amigos, quero ver a mulherada Sou dono da minha vida, tô bem aí pra ninguém Chutei o pau da barraca, agora não vem que não tem Tem cerveja aí, tem mulher pra mim Tô chegando aí, se tem zoeira aí Tem mulher pra mim, tem cerveja aí, tem mulher pra mim Tô chegando aí, se tem zoeira aí Tem mulher pra mim Ultimamente só tô comendo, só tô bebendo Chegando o rei, eu perdi o freio Sempre no meio da mulherada Pois na minha casa a vida que levo é tão sem graça Tudo que faço a mulher atrasa E ainda diz que eu não toco nada Tem cerveja aí, tem mulher pra mim Tô chegando aí, se tem zoeira aí Tem mulher pra mim Tem cerveja aí, tem mulher pra mim Tô chegando aí, se tem zoeira aí Tem mulher pra mim Sempre levei uma vida honesta no casamento De trabalhar quase me arrebento Quase me arrebento e de pagamento Tem mulher pra mim Tem mulher pra mim Ultimamente só tô comendo, só tô bebendo Chegando o rei, eu perdi o freio Sempre no meio da mulherada Pois na minha casa a vida que levo é tão sem graça Tudo que faço a mulher atrasa E ainda diz que eu não toco nada Tem cerveja aí, tem mulher pra mim Tô chegando aí, se tem zoeira aí Tem mulher pra mim Tem mulher pra mim Sempre levei Sempre levei uma vida honesta no casamento De trabalhar quase me arrebento E de pagamento só ganho vaias Por isso agora deixei de ser um homem bonzinho E não imploro mais teu carinho E toda noite eu vou pra gandaia Tem cerveja aí, tem mulher pra mim Tô chegando aí, se tem zoeira aí Tem mulher pra mim Tem cerveja aí, tem mulher pra mim Tô chegando aí, se tem zoeira aí Tem mulher pra mim A noite vai ser longa A noite vai ser linda E te prometo amor E te prometo amor Muita surpresa ainda A gente entra na dança E o ritmo não cansa Só nos dá pra ser Minha menina Essa noite imaginei A pista cheia e o DJ Embalando nossa curtição Oh, 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 oh Tocando pra gente aquele nosso som Oh, we can dance, my love, tonight If you want, we'll fly in the sky Tudo pode acontecer Oh, we can dance, my love, tonight If you want, we'll fly in the sky Faço tudo por você A noite é aventura A noite é dos amantes Não podemos perder nem mais um instante Oh, oh, oh Por isso vem comigo Que eu amo estar contigo Vai começar a festa O som alucinante Essa noite eu e você Jamais iremos esquecer Essa noite vamos dar o show Oh, 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 oh Na batida perfeita Desse nosso amor Oh, we can dance, my love, tonight If you want, we'll fly in the sky Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Oh, we can dance, my love, tonight If you want, we'll fly in the sky If you want, we'll fly in the sky Tudo pode acontecer Oh, we can dance, my love, tonight If you want, we'll fly in the sky Faço tudo por você A noite é A noite é Dos amantes Alegria de peão É boi bravo Cavalo doido E aquele drago Alegria de peão Sabe como é Muita cerveja E uma arena de mulher O rodeio começa O rodeio começa O circo pega fogo A cidade vem em peso Assistir por este jogo É tanta emoção E também mulher bonita Quando o peão volta A galera se agita Alegria de peão É boi bravo Cavalo doido E aquele drago Alegria de peão Sabe como é Muita cerveja E uma arena de mulher A festa continua O narrador balança A pior nada vibra Nunca perde a esperança Para ganhar o prêmio E também não fazer feio E encerrar assim A noite de rodeio Alegria de peão É boi bravo Cavalo doido E aquele drago Alegria de peão Sabe como é Muita cerveja E uma arena de mulher A festa continua O narrador balança A pior nada vibra Nunca perde a esperança Para ganhar o prêmio E também não fazer feio E encerrar assim A noite de rodeio A alegria de peão A alegria de peão É boi bravo Cavalo doido E aquele drago A alegria de peão Sabe como é Muita cerveja E uma arena de mulher Dedo na viola Dedo na viola A dança é demais E o zamponeiro toca E a gente pede mais Dedo na viola Dedo na viola A dança é demais E o zamponeiro toca E a gente pede mais E a gente pede mais A alegria de peão Não é boi bravo Cavalo doido E aquele drago A alegria de peão Sabe como é Muita cerveja E uma arena de mulher A dor do amor A gente cura assim Assim Sem esperar Mas o pior é que Outro amor vem Sem avisar A dor do amor A gente cura assim Assim Sem esperar Mas o pior é que Outro amor vem Sem avisar E no começo Tudo é tão bonito No ralo e rola Nada é proibido O tempo passa Fica diferente Aquela gata Já virou um serpente Mostra o veneno Que traz escondido A dor do amor A gente cura assim 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 Sem esperar Mas o pior é que Outro amor vem Sem avisar A dor do amor A gente cura assim Assim Sem esperar Mas o pior é que Outro amor vem Sem avisar E esse papo De amor de verdade Enquanto dura Traz felicidade E o que era Pra ser alma Gênia Realidade Virou um problema Estão trocadas As duas metades A dor do amor A gente cura assim Assim Sem esperar Mas o pior é que Outro amor vem Sem avisar A dor do amor A gente cura assim Assim Sem esperar Mas o pior é que Outro amor vem Sem avisar Sem avisar E no começo Tudo é tão bonito Proibido No ralo e rola Nada é proibido O tempo O tempo passa Fica diferente Aquela gata Já virou Serpente Mostra o veneno Que traz Escondido A dor do amor A gente cura assim Assim Sem esperar Mas o pior é que Outro amor vem Sem avisar A dor do amor A gente cura assim Assim Sem esperar Mas o pior é que Outro amor vem Sem avisar Sem avisar Se o som da viola parar E o batuque não quiser bater É melhor a gente encarar Nossa vida esqueceu de viver Eu carrego a viola na mão E o batuque no meu coração A mistura perfeita vem ver Ouça bem o que diz a canção Eu já misturei alegria e tristeza Já chorei de amor e vivi nesta mesa Já amanheci numa praça qualquer Já fiz-me loucuras por uma mulher E ainda assim minha vida é beleza Se o som da viola Se o som da viola parar E o batuque não quiser bater É melhor a gente encarar Nossa vida esqueceu de viver Eu carrego a viola na mão E o batuque no meu coração A mistura perfeita vem ver Ouça bem o que diz a canção Com minha viola e o batuque em cena Eu ganho a mulher Eu ganho a mulata Eu ganho a mulata, a loirinha, a morena Não tem pra ninguém Não adianta chorar Coitado daquele que quer me encarar Aprenda a cantar Ou só posso ter pena Se o som da viola Se o som da viola parar E o batuque não quiser bater É melhor a gente encarar Nossa vida esqueceu de viver Eu carrego a viola na mão E o batuque no meu coração A mistura perfeita vem ver Ouça bem o que diz a canção A viola pergunta e o batuque responde Talento se mostra, a gente não esconde Não posso parar, pois já virou mania Sou um dono da noite, oitava maravilha Se o som da viola Se o som da viola parar E o batuque não quiser bater É melhor a gente encarar Nossa vida esqueceu de viver Eu carrego a viola na mão E o batuque no meu coração A mistura perfeita vem ver Ouça bem o que diz a canção Se o som da viola parar E o batuque não quiser bater É melhor a gente encarar Nossa vida esqueceu de viver Eu carrego a viola na mão E o batuque no meu coração A mistura perfeita vem ver Ouça bem o que diz a canção Se o som da viola parar E o batuque não quiser bater É melhor a gente encarar Nossa vida esqueceu de viver Eu carrego a viola na mão E o batuque no meu coração A mistura perfeita vem ver Ouça bem o que diz a canção Se o som da viola parar E o batuque não quiser bater É melhor a gente encarar Nossa vida esqueceu de viver Eu carrego a viola na mão E o batuque no meu coração A mistura perfeita vem ver Ouça bem o que diz a canção Todo casal tem que ter O pensamento todo igual Tem que encaixar em tudo Pra vida ficar normal O encaixe é coisa antiga Nunca foi coisa banal Para evitar a briga Tem que encaixar legal Se você se encaixa bem Tá vivendo no canal Eu e a minha mulher Não encaixa nem a pau Eu e a minha mulher Não encaixa nem a pau Não encaixa nem a pau Eu e a minha mulher Não encaixa nem a pau No passado nosso encaixe era coisa natural Era tudo encaixado do início até o final Mas com o passar do tempo entrou água no mingau Só consigo encaixar o meu salário mensal Se você se encaixa bem, tá vivendo no canal Eu e a minha mulher não encaixa nem a pau Não encaixa nem a pau, nem a pau, nem a pau Eu e a minha mulher não encaixa nem a pau Não encaixa nem a pau, nem a pau, nem a pau Eu e a minha mulher não encaixa nem a pau Hoje em dia a nossa história virou caso policial Se nos verem encaixados, separa que é quebra pau Tá fazendo muito tempo que eu só tô no manual Hoje eu caio na gandaia e vou em caixa geral Se você se encaixa bem, tá vivendo no canal Eu e a minha mulher não encaixa nem a pau Não encaixa nem a pau, nem a pau, nem a pau Eu e a minha mulher não encaixa nem a pau Não encaixa nem a pau, nem a pau, nem a pau Eu e a minha mulher não encaixa nem a pau Você chegou me fazendo sonhar E nem perguntou, me pôs no seu mundo Aida, eu gostei Aida, no primeiro momento eu te amei Muitas vezes pra Deus eu perguntei O que fiz nesta vida para ter Aida, linda, só você me fascina, meu amor No jardim dos meus sonhos é a flor Que eu tanto queria O mundo de Aida, o mundo de Aida, o mundo de Aida é só meu Ah, eu pude sonhar Aí deu, aí deu pra te amar Aida, Aida, você mudou O meu jeito de ser Mas não tirou a minha vontade de viver Aida, eu quero sim Chegar a tardinha pra te amar Com aquele sorriso te encontrar Que jeito de menina atrevida Só você, meu bem querer É o frescor da manhã, meu sol nascer É aquela vontade de ficar E nunca mais deixar O mundo de Aida O mundo de Aida é só meu Ah, eu pude sonhar Aí deu, aí deu pra te amar Aida Você chegou Me fazendo sonhar E nem perguntou Me pôs no seu mundo Aida Eu gostei Aida No primeiro momento eu te amei Muitas vezes pra Deus eu perguntei O que fiz nesta vida para ter Aida, linda Só você me fascina, meu amor No jardim dos meus sonhos É a flor que eu tanto queria O mundo de Aida O mundo de Aida é só meu Ah, eu pude sonhar Aí deu Aí deu pra te amar Aida Disposição não me falta Se o assunto é mulher Muita cerveja gelada E um bom pagode no pé Eu faço o chão tremer Dançando arrasta-fé Mas se o negócio é trabalho Eu logo avumo o matalho Vai trabalhar quem quiser Já amanheço sorrindo Porque eu não vou trabalhar Deus me deu esse destino Pois minha vida é festa Só em pensar em marmita Já começo a enjoar Mas desse mal eu tô fora É mulherada e viola Que faz meu tempo passar Sou filho de pioteiro Por isso já sou folgado No bolso muito dinheiro Tiro na estrada Carro invocado Dou esmola todo dia Pra pagar meus pecados Faço questão do melhor Tô fugindo do brechó Só uso pano importado Tem coisas que nesta vida Eu não consigo entender Se trabalhar fosse bom Aposentar para quê Eu levo a vida cantando Pro trabalho esquecer Eu posso ser vida mansa Mas meu Brasil já me cansa É assim que vou viver É assim que vou viver Melhor é ter você Parece que em sonho Eu já sabia Que iria Queria aparecer Que iria aparecer A tempo imaginava um alguém Que fosse amor Que fosse amor, tesão, algo além Você se encaixa em tudo Sou minha vida E eu sou seu também E eu sou seu também Difícil te falar de tanto amor É mais do que poesia É uma flor Que um dia fez brotar Que um dia fez brotar Nesse meu peito O verdadeiro amor Não me imagino Sem você na minha vida És o meu caminho Minha história colorida No meu coração No meu coração Você veio pra ficar É tudo que eu queria E pra sempre vou te amar Sei que encontrei Desta vez minha metade Sem fezes, sem medida É nossa felicidade Tudo um dia passa Mas preciso te dizer Se eu tiver uma outra vida Quero com você Não me imagino Sem você na minha vida Sem você na minha vida És o meu caminho Minha história colorida No meu coração Você veio pra ficar É tudo que eu queria E pra sempre vou te amar Sei que encontrei Desta vez minha metade Sem fezes, sem medida É nossa felicidade Tudo um dia passa Mas preciso te dizer Se eu tiver uma outra vida Quero com você Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Meu bem, eu vim pra te ver Estou aqui do seu lado Pra chegar até aqui Atravessei dois estados Foi Goiás e Mato Grosso Foi Goiás e Mato Grosso Em dois dias bem rodados Isso é falta de juízo De um coração apaixonado Foi três mil km que eu dirigi Embriagado De um amor De um amor em chamas Que me deixou Estasiado Em meu peito Tinha um GPS Programado Pra encontrar você Morena Bonita Flor do Cerrado No Estadão de Rondônia Já te via Já te via do meu lado Encostada no meu ombro Seu corpo no meu colado Eu não dormi no volante Mas eu sonhei acordado Isso é falta de juízo De um coração apaixonado Foi três mil km que eu dirigi Embriagado De um amor em chamas Que me deixou Estasiado Em meu peito Tinha um GPS Programado Pra encontrar você Morena Bonita Flor do Cerrado Foi três mil km que eu dirigi Embriagado De um amor em chamas Que me deixou Estasiado Em meu peito Tinha um GPS Programado Pra encontrar você Morena Bonita Bonita Flor do Cerrado Pra encontrar você Morena Bonita Flor do Cerrado Poder Maris Veje Em meu peito Com 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 Legenda Adriana Zanotto